Música Comunidade e a área Bidau Santana no Bidau Mota Clara preocupa Tamba a Agência Nacional de Desenvolvimento Sobo ou na ponte nebedurante ne facilita-se ir ao de ralo o movimento Maibeto agora se dá o construo e fale o de dificulta a comunidade no movimento Amei dune mausso atu sobo tamba susaritom quando mota sa amei hetan disaster bebe Amei dune mausso atu sobo, maibeto durante sobo ne dificuldade falemos Amei tunsa ni susar, sebele na tome tawe skada kardiak Tamba inefere katuas remes tunsa a sesu atu ba igreja e labraca atu ba escola ni susar Karik maka amei husso atu halo sebele hala nabah Ponte na ponte sa amei da mausso atu halo sebele hala tawe skada ba tam araske ba ami Promete de a fulangrua mei halo, maibeto agora a realidade lá halo Nebe baami la ru so atu fa a ju da, maibeto sa aju da mausso a ju da mausso atu halo mas também a área de Bidau vai dar um alternativo que obriga a comunidade a ter que encerrar a Caron. No rádio, nessa escada, o que vai facilitar a ultrapassar a Mota Soren, mas também a tempo vai dar a comunidade a ser a Bidau e a Mota Bot. Liga o assunto, né? ZMN tenta a confirmação do ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, e a reunião do Conselho-Ministro, mas também a consegue também falar sobre o Alorão Aban. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, ZMN. Tchau.